Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 265 dividido por 8, quanto que dá? Esse vídeo foi sugerido por Ariane Souza. Galera, 265 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor, ele me diz em quantas partes eu realizarei a divisão. No caso, eu vou dividir 265 em 8 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Então, vamos recordar a tabuada do número 8. 0 vezes 8 é 0, porque é nenhuma vez o 8. 1 vezes 8 dá 8, 2 vezes 8 é igual a 16. 3 vezes 8 dá 24, 4 vezes 8 é igual a 32. 5 vezes 8 dá 40, professor, e 6 vezes 8 dá 48. 7 vezes 8 é igual a 56, e 8 vezes 8 é igual a 64. Finalmente, 9 vezes 8 dá 72. Nós começamos olhando para o primeiro algarismo aqui. Como 2 é menor que 8, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 26. Fazemos então a pergunta, qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 26 sem passar? Você consulta a tabuada e percebe que esse número é o 3. Veja que 4 vezes 8 dá 32 e já passa de 26. No entanto, 3 vezes 8 dá 24, é o que chega mais perto sem passar. Então, eu escrevo 3 no quociente. Como 3 vezes 8 é igual a 24, escrevo 24 abaixo do 26 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. 26 tira 24, dá 2. Até porque 24 mais 2, 24, 25, 26. 24 mais 2 dá 26. Então, 26 menos 24 dá 2. Depois de uma subtração, professor, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Forma-se qual o número? Forma-se o número 25. Então, eu faço a pergunta, qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá perto de 25 sem passar? Professor, mais uma vez vai ser o 3. Como eu vi, 3 vezes 8 dá igual a 24, é o que chega mais pertinho sem passar. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 8 dá 24. Escrevo 24 abaixo do 25 e realizo uma subtração. Professor, mais uma subtração fácil, né? Concordo com você. 25 tira 24 e sobra só 1. Até porque 24 mais 1 dá 25. Depois de uma subtração, professor, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem. Dessa vez, a gente vai fazer uma divisão com o quociente e resto, professor? Não. Dessa vez, eu quero fazer uma divisão exata. Eu não quero que sobre nada. Ah, professor, então você vai colocar a vírgula no quociente e vai seguir baixando o 0. Exatamente. Forma-se o número 10. Então, eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, olhando para a tabuada, eu percebo que é o número 1. 2 vezes 8 dá 16? Que passa. Então, vai ser 1. Muito bem. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 8 dá igual a 8. Escrevo 8 abaixo do 10 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é fácil. 10 tira 8 fica 2, até porque 8 mais 2 dá 10. Exatamente. Como nós já colocamos a vírgula no quociente, professor, podemos seguir baixando o 0. Forma-se o número 20. Depois que a gente baixa um algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá perto de 20 sem passar? Professor, vai ser o 2, porque 3 vezes 8 dá 24 e já passa. Então, vai ser o 2. Muito bem. 2 vezes 8 dá quanto? Dá 16. Escrevo 16 abaixo do 20 e realizo uma subtração. Professor, 20 menos 16, quanto que dá? Vamos completar. 16, 17, 18, 19, 20. Então, 20 menos 16 dá 4. Até porque 4 mais 16 dá 20. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem, esse algarismo não está visível ali, a gente baixa o 0. Forma-se o número 40. Então, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá perto de 40 sem passar? Você consulta a tabuada e vê que esse número é o 5. Porque 5 vezes 8 dá igual a 40. Pode dar igual, só não pode passar. Escrevo 5 no quociente, então, professor. 5 vezes 8 dá 40. Escrevo 40 abaixo desse 40 aí e realizo uma subtração. Professor, finalmente, uma subtração que vai dar como resultado 0. Acabou, não sobrou mais nada. Podemos até dizer que 265 dividido por 8 dá 33,125. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!